A Mata Dia 20 26 de Setembro, vamos até o 81. É pá, tamo receio! Porra! Tamo a Zagomar que está aqui. Andas sempre com isto aqui? Ah, isto é tudo. Ah, bom dia! Ele sempre costuma muito ver como é que eu saio. E a hora que ele lê os dois dias às 8h30 é a mesma medida. Ah, vamos ver que está lá mesmo. Vai, vai, vai. É... 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 That's... É... É... Tchau, tchau. Aí. Duplo. Sosenta e seto. Sosenta e seto. Sosenta e seto. Sosenta e seto. Sosenta e seto.